Olá galera do canal jubanerde galera aqui quem fala com vocês o jubanerde estamos trazendo para vocês mais uma parte do detonado titanfall 2 curta essa mais uma parte do nosso detonado sensacional esse jogo gráficos perfeitos jogabilidade extraordinária eu curto demais curte aí galerinha deixa o like beleza sempre para dar uma fortalecida no vídeo quem não é inscrito seja bem-vindo no nosso canal por favor se inscreva porque você que está aí desse lado não é inscrito para o jubanerde você é muito importante beleza sejam todos bem vindos aqui no canal uma ótima semana para todo mundo abençoada por deus que deus possa abençoar a vida de todo mundo e tamo todo mundo junto beleza beijo no coração jubanerde recano por aqui e fui galera o piloto o major anderson está aqui vasculha estação encontrarei você no outro lado sem ser capturado de novo vou evitar todos os atalhos o que é isso aqui é isso aqui de analisar apareçam auditório para apresentação do general barb o que foi isso estação está repleta de distorções que parecem provocar fendas temporais sugiro cautela de adquirirmos mais informações a venda temporal como isso funciona incerto o gr registrou diversos desses casos em outros planetas a característica em comum entre eles é um enorme surto de energia cuidado piloto de uma vez por todas garantiremos na verdade a sobrevivência da raça e lançar e lançar e 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 Capacete do Major Anderson em busca de dados cruciais à missão. Sugiro trazê-lo. Capacete do Major Anderson em busca de dados cruciais à missão. Sugiro trazê-lo. Capacete do Major Anderson em busca de dados cruciais à missão. Capacete do Major Anderson. É melhor trazê-lo para análise. Capacete do Major Anderson em busca de dados cruciais à missão. Capacete do Major Anderson em busca de dados cruciais à missão. Capacete do Major Anderson em busca de dados cruciais à missão. Eu não sei o que é isso, mas não sei o que é isso, mas não sei o que é isso. Piloto, se me trouxer o capacete do Anderson, posso analisá-lo. Com a morte do Anderson, o comando da Operação Especial 217 agora pertence a você. Parabéns pela promoção, Piloto Cooper. Estas são as instruções da missão que a comandante Sarah Briggs do G.R.E. passou para Anderson. Majora Anderson, interceptamos comunicações da IMC há duas semanas. Acharam alguma coisa em Typhoon. Foi provocada uma enorme explosão de energia neste local, criando distorções temporais. Quero o G.R.E. em campo para infiltrar a instalação. É entendido. Vou achar respostas. Este dispositivo de pulso que recuperamos na Operação Grizzly irá protegê-lo. Já sabemos que a IMC contratou o Kubin-Blitzk e seus mercenários para proteger algo muito importante ali. Então tome cuidado. E Anderson, eu odeio a burocracia de quando um soldado morre. Então não entre sozinho. O G.R.E. é uma equipe. Piloto, parece que os dados reunidos pelo Major Anderson estão incompletos. Temos o dever de cumprir e concluir a Operação Especial 217. Sugiro que localize o dispositivo de pulso do Anderson antes de tudo. Não vi nenhum dispositivo com o Anderson. Deve estar na segunda metade do cadáver dele. Detectei uma brecha no prédio de serviços de segurança. Vou providenciar acesso. Ficarei aqui para analisar a estrutura anular enquanto você vasculha a instalação atrás de informações e do dispositivo. Tem que ter um jeito mais fácil, PT. Irei para o vencedor. Ficarei aqui para analisar a estrutura de serviços de segurança. Detectado o visual sem autorização. Ativar segurança automatizada. Um cumprido de serviços de segurança abertos a estrutura de serviços de segurança. Ativar segurança Powper de€en desenvolvimento. Tem que ver naesse em anfite de informação. O innDavid está pesiva com o pes jumping. A CIDADE NO BRASIL Detectado pessoal sem autorização. Ativar segurança automatizada. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Atenção de pessoal sem autorização nos serviços de segurança. É possível que o intruso tenha camuflagem. Entendido. Redes laser ativadas. Enviando a equipe de investigação... Atenção de pessoal sem autorização nos serviços de segurança. Atenção de pessoal sem autorização nos serviços de segurança. Atenção de pessoal sem autorização nos serviços de segurança. Atenção de pessoal sem autorização nos serviços de segurança.